O presidente do TSE, Marco Aurélio de Mello, disse hoje ao presidente Fernando Henrique Cardoso que a justiça eleitoral está pronta para realizar um plebiscito sobre a reeleição. O presidente do TSE foi ao Palácio do Planalto apresentar os resultados das eleições municipais. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral foi ao Palácio do Planalto fazer uma propaganda do sucesso do voto informatizado nas eleições municipais. No relatório entregue ao presidente Fernando Henrique Cardoso, o TSE mostra que a vitória sobre a fraude faz do atraso na apuração um fato de menor importância. Até porque o ministro Marco Aurélio Mello prometeu ao presidente que os problemas vão ser resolvidos já a partir de 15 de novembro. Fernando Henrique também gostou do voto pelo computador e fez elogios à urna eletrônica, que segundo ele é de uma simplicidade franciscana. Diante do sucesso da eleição por computador, o ministro Marco Aurélio aproveitou para fazer o lobby. Ele pediu 100 milhões de reais para informatizar ainda mais as eleições de 98. O ministro Marco Aurélio quer aumentar de 32 para 70 milhões o número de eleitores que votem pela urna eletrônica. Mesmo em pleno Palácio do Planalto, o ministro não ficou constrangido ao defender a consulta popular sobre a reeleição do presidente Fernando Henrique. Como o presidente do Tribunal Superior Eleitoral disse que a justiça eleitoral, ela está aparelhada para fazer o plebiscito, organizar o plebiscito. E como cidadão eu apontei que a consulta popular é o desejável. E o presidente Fernando Henrique Cardoso vai consultar a equipe econômica sobre os 100 milhões de reais que o TSE precisa para informatizar o sistema eleitoral. A eleição informatizada nas cidades acima de 200 mil eleitores foi um sucesso no Brasil inteiro. E o grande objetivo da justiça eleitoral, do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, é ver a informatização estendida a todo o processo eleitoral brasileiro em 1998. Para isso, ele precisa de recurso, porque a justiça eleitoral não tem receita própria. Aqui as coisas enrolam. O ministro Marco Aurélio diz que com 100 milhões de reais ele informatizaria o país inteiro nas eleições. Mas o governo fala que não tem 100 milhões de reais para essa informatização. Por isso até Marco Aurélio está tentando um empréstimo junto ao Banco Mundial. Mas aqui para nós, um governo que tem bilhões para ajudar bancos falidos, bem que poderia ter 100 milhões para ajudar a democracia.